Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Elenay, fala um pouquinho pro pessoal aí de casa que não conhece o quilombo, como é que vocês vêm há anos já levando essa história, essa tradição? Esse projeto existe mais ou menos há uns 15 anos, em função da minha mãe, do falecido meu irmão, Vaguinho, que é o projeto Vaguinho, até. O quilombo de Chacorda da Cruz, que eles trabalham com crianças, então a gente sempre faz essa festa, Natal, final de ano, Páscoa, dia da criança, uma festa tradicional. Então depois, há oito anos agora, tomou uma proporção maior, né? Sim. Estamos tendo mais crianças, entendeu? E daí estamos aumentando a nossa quantidade de crianças, daí a gente vive de doações pra esse projeto, né? Amigos, colaboradores, parceiros que ajudam o comércio, amigos, pessoas da família, quem quiser ajudar, ajuda. Cada um dá um pouquinho, né? Faz um pouquinho, não precisa muito fazer uma criança feliz. Lembrando, boa, boa, uma boa passagem, né? Não precisa muito fazer uma criança feliz. E aí, Vinícius, fala um pouquinho pra nós aí. Não, é, esse projeto aqui, pra nós é grandioso, que o nosso irmão, que começou, era um sonho dele que a gente tá realizando. E como é que ele, a coisa que ele dizia, o que a gente faz pra uma criança não tem preço. Exatamente, né? Então, lembrando, começou com o Vaguinho, que infelizmente hoje já não está mais entre nós aqui no plano, mas segue aí os irmãos levando o sonho dele adiante, né? Juntamente com a dona Suzana. Não é nada fechado só pra mim, de quem mora aqui nas redondezas. É aberto, tem gente de toda a parte da cidade aqui, né? E pro fim do ano tem de novo pro Natal? O Natal tem de novo, daí, o Natal é a nossa festa mais tradicional, assim, que a gente, acho que por ser Natal, o pessoal investe um pouco mais, a gente consegue abrangir mais crianças, como a gente, crianças de outros lados da cidade. Então, tá aberto, é uma coisa muito simples, assim, não tem muito luxo, é uma coisa só pra criança, é carinho, atenção. E tá junto com eles em decidir e fazer eles se sentirem especiais. E pro pessoal que quiser ajudar, porque como a Elenay disse, vive de doações, né? Pro pessoal que quiser ajudar, como é que faz? Entra em contato diretamente contigo, com o Vinícius? Entra em contato com o Vinícius, comigo, com a minha mãe, tem uma página no Facebook agora também desse projeto aí, que é um pacote de bala, o outro dá um brinquedo, o outro dá um refrigerante, e assim a gente faz. Não é uma pessoa que banca essa festa, é um pouquinho de cada um, e até as próprias pessoas da comunidade que participam, cada um trouxe a colaboração. O quilombo tá de portas abertas, como vocês estão vendo, é uma festa das crianças, que a comunidade faz e nos apoia, graças a Deus, que nem no Natal, às vezes tem mães aí que tem quatro, cinco filhos, que vai no centro, não tem o dinheiro pra comprar um espetinho pra todas as crianças, que hoje a crise não tá fácil. O que a gente faz? A gente faz um espetinho pra todos, no Natal. Bom, estamos aqui com a dona Suzane, dona Suzane que mãe do vaguinho, que começou o projeto, e agora a sequência é dada com os irmãos, né, a gente já conversou um pouquinho com eles, vamos conversar um pouquinho com a dona Suzane. Dona Suzane, alegria da senhora de ver aqui no quilombo, né, que é um espaço cultural com raízes, né, e a gente vê essa criançada toda brincando e a senhora poder manter viva uma tradição já de algum tempo e principalmente levar adiante o sonho que era do seu filho também. Olha, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo, desculpa, mas é muito feliz, fico muito feliz de vocês estarem comigo, ver o que eu tô dando continuidade no projeto do meu filho, junto com o meu, junto com a comunidade e com essas três pessoas que foi aqui que nós começamos. Faz dois, dez anos que nós estamos juntos, tocando projeto, e cada dia é melhor, graças a Deus, todo mundo tá brandindo a gente. Então espero que continuamos, que não deixe morrer, se um dia alguém de nós, que o barco anda, né, e um dia um barco, um cai, se um cair, o outro continue, porque é muito bonito o projeto que meu filho deixou na terra, pra gente continuar. E eu peço que quem quiser me ajudar a continuar o projeto, as portas tão abertas quando quiser chegar. É só chegar que a gente sabe como a gente fazer. Dona Ivone aqui, né, Dona Ivone, fala um pouquinho pra nós aí sobre o projeto do quilombo. Olha, eu, no primeiro ano eu não tava, né, ainda não frequentava, aí depois eu comecei a frequentar, e daí pra frente só melhora, a gente só tem cada vez mais ajuda, né, apesar que a gente já perdeu uma das líderes que ajudavam, né, a gente, né, a gente perdeu ela hoje mesmo, eu cheguei aqui, já dei falta, né, que ela sempre era a primeira a chegar, né, e aquilo ali, assim, eu senti quando eu entrei aqui, né, mas a presença dela tá aqui com a gente, né, que é a Dona Conceição, né, que era a nossa amigona mesmo também, né. Mas isso aqui é muito bom pra mim mesmo, quando eu vim ajudar, eu tava com depressão, tava, eu tava afastada do meu trabalho, pra mim foi muito bom e continua sendo, né, e é isso aí, né. E o Wagner, a gente conheceu, eu conheci ele desde criança, e passava aqui, admirava ele, assim, fazendo a brincadeira com as crianças, eu achava muito bonito, né. Aí depois, quando ele faleceu, que eu fiquei sabendo que ia continuar o trabalho dele, eu me interessei em ajudar, e é muito bom isso, faz bem. Certeza, e não tem como a senhora se tava passando por uma depressão e resolveu vir ajudar, né, fazer o bem é o que nos faz bem, faz um bem melhor, faz bem pra gente, né. Vou pegar aqui uma palavrinha aqui, deixa eu levantar, sentar do lado dessa moça linda aqui, Posso te abraçar? Não tem ninguém que vai brigar comigo aí? Não. Te apresenta pro pessoal aí, e fala um pouquinho sobre o quilombo pra mim, querida. Olha, eu comecei na pastoral, a Suzana me ajudava, depois a gente, agora eu tô no quilombo, eu ajudo ela também, né, então é um prazer, eu adoro criança, né, então pra mim é uma satisfação trabalhar com crianças. Coisa boa, quantos anos a senhora tem? Eu tenho 67 anos. 67 anos, e no meio das crianças, né, tava conversando aqui com a dona Ivone antes, né, Fazer o bem faz um bem danado pra gente, principalmente, né. É, isso, é um bem, é melhor a gente trabalhar com criança que não tem problema nenhum pra gente, né. A inocência da criança, né, faz um bem danado. Deixo aberto aí a todos, como a dona Suzane disse, o convite pra vir conhecer, vir conhecer o quilombo, não somente em dia de festa, mas pra vir conhecer, o quilombo, ele funciona com ajudas aqui, quando faz essas festas, ou pra criança, agora a próxima vai ter pro Natal. Então, quem quiser ajudar, procura a dona Suzane aí, né, pra ajudar, pra dar uma continuidade, tá, as imagens aí, milhares de crianças, muita criança, muito linda mesmo, as imagens, crianças fazendo lanche, crianças brincando numa inocência tranquila, que é uma coisa que nos falta hoje em dia aí. Bom, estamos aqui com o Zé Luiz, da CRGM, Zé Luiz que veio prestigiar a festa também, deu uma contribuição aqui também, e fala um pouco, Zé, a imagem, tu vê um monte de criança feliz e a importância de ajudar um projeto tão bonito. Perfeito, obrigado Feijão pela participação de vocês aí, obrigado Lagoa TV, parabéns Lagoa TV também por vir aqui prestigiar o evento, viu. Olha, preciso dizer uma coisa, eu até me arrepio, porque a gente tá aqui, eu com minha família, minha filha, esposa, né, a gente tá cumprindo alguma coisa que a gente prometeu pra gente mesmo, tá, vamos dizer assim, pra encurtar um pouco o assunto, tá, e chego aqui, ver toda essa criançada, essa alegria toda, contagiando todo mundo, olha pra essa cara pintada aqui, hein. Tá gostando, filha? Fala aí. Sim. Sim. Sim, entendeu? Então, alegria de criança é uma coisa pura, é uma coisa simples, é uma coisa que vem do coração, né, e isso aí não tem explicação, a gente se sente muito mais do que prestigiado, muito mais do que feliz do que contente, viu. É algo que vem do coração, é algo muito puro, né. Não tem preço que pague, né. Não, não tem nada que pague, nada, nada que pague. Tô aqui com a filhadinha Valentina, né, de vez em quando, tá, pessoal. Mas obrigado Feijão pela colaboração aí com a gente, e que a Lagoa TV esteja sempre presente com eles aqui. Com certeza estaremos. Com certeza.